O portfólio, dependendo do que você vai trabalhar, como artista ou em que área, tem que ter o melhor do melhor, sabe? Eu já vi artistas com uma ou duas peças no portfólio e conseguindo um monte de atenção e oportunidades de emprego. Porque a gente tem que ter muito cuidado na construção do nosso portfólio. Sei lá, a gente quer botar um monte de coisa, né? E tem, vamos supor, 10 peças e tem 8 incríveis, mas aí tem duas que estão numa qualidade muito inferior. Geralmente, pra quem tá contratando, eles não vão confiar muito, sabe? Porque essa pessoa que fez esses trabalhos legais, ela também fez um trabalho estranho. Então começa uma dúvida, será que ela copiou de alguém, entendeu? Então a gente tem que ter muito cuidado no nosso portfólio. Eu geralmente aconselho a deixar só aquela peça que ficou linda, perfeita. E aí pra isso, como saber que aquela imagem tá legal pra portfólio, pedir muito feedback. Geralmente os artistas são muito abertos. Manda um e-mail pra aquele artista que tu gosta, até da gringa mesmo. Ah, podia dar um feedback aqui nessa peça e tal. Vocês têm tempo pra trabalhar naquilo ali. E aí quando tiver legal, bacana, aprovado aí pra um artista que vocês gostam, vocês postam no portfólio de vocês.